MÚSICA Há duas coisas na minha vida Que eu não consigo deixar E faço tudo o que é possível Para com as duas ficar São tão diferentes mas tão iguais Para onde quer conseguir Que elas connosco passem a vida Sem nunca mais desistir Eu quero ter música e amor Quero viver contigo melhor Eu quero ter música e amor E não perder todo o nosso calor Eu quero ter música e amor Quero viver contigo melhor Eu quero ter música e amor E não perder todo o nosso calor Sei que a primeira é bem bonita Para quem sabe cantar Mas a segunda tem muita força Sem ela não posso amar Mas quando canto Sinto que às vezes O amor pode surgir Como um encanto Tudo acontece E então poder estudar Eu quero ter música e amor Quero viver contigo melhor Eu quero ter música e amor E não perder todo o nosso calor Eu quero ter música e amor Eu quero ter música e amor Quero viver contigo melhor Eu quero ter música e amor E não perder todo o nosso calor Eu quero ter música e amor Eu quero ter música e amor Eu quero ter música e amor Quero viver contigo melhor Eu quero ter música e amor E não perder todo o nosso calor Eu quero ter música e amor Quero viver contigo melhor Eu quero ter música e amor E não perder todo o nosso calor